Aqui falar que eu desejo a nossa morte Desejo a nossa morte para que nosso momento de luto seja a luta de nossos corpos nus Para que nossos braços e pernas se cruzem debaixo de lençóis Como raízes se entrelaçam e transam só lua abaixo Em nosso culto fúnebre, que os hinos entoados sejam compostos Pela melodia de nossos gemidos e respiração ofegante e descompassada A decomposição será feita por versos Já que a poesia é o adubo do prazer que nos envolve Do prazer que nos cobre Eu desejo a nossa morte Desejo a nossa morte porque prefiro o enterro de nossos egos ao nascimento de nosso amor Porque nascer é sangrar do ventre, morrer é contínuo Nascer é ter existência limitada, morrer é pra sempre, é permanente Então, que voltemos ao pó Coloquemos nossas liberdades em lápides Quem sabe assim seremos finalmente livres Para nos entregar sem medo A liberdade pós-moderna suga mananciais Deixe as terras vazias e os corações secos Seja então enterrada toda busca incerta que sufoco o solo Caiam por terra os frutos compostos por cascas Para não idealizarmos a nossa morte como a vida é idealizada Para não corrermos o risco de ser semente em solo que não se planta De ver nuvens em céu que não se alcança De fazer fotossíntese debaixo de luz artificial E de amar aquilo que gostaria que fosse E não o que realmente é Nós cultivamos o sonho de uma colheita única e bela Mas esmagamos os frutos com os nossos pés Porque nossos olhos enxergam só o que não existe Amar Amar não é aceitar o outro como ele é É aceitar o que ele não é Não quero que nossa história seja vaso de argila Moldado, mudado Não quero que você se molde Não quero que você mude Sejamos árvore Porque eu me apaixonei por suas raízes Plantar expectativas É cultivar praga no solo fértil É regar com areia as pedras É deixar com sede a flor que se espreguiça na terra E é por isso que eu prefiro plantar sementes de verdade Porque contos de fada algum tem mais jardins em seu sorriso Nenhum príncipe ou princesa possui o perfume de nossa história Porque eles são areia movediça Que se desmancham em si Pois bem Eu estou morto pra ti Estou morto pra ti porque não é nada mais belo que a morte Porque amar ainda é a vida que se ganha e se perder Eu estou morto Mas cheio de vida diante de ti E se é assim Enterre-me Sem medo Do seu lado esquerdo Então vem cá Aplausos Aplausos Obrigado.